Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um unboxing de Pokémon TCG de coisas lançamentos E é a de coleção especial Trovões perdidos? Não, essa é a coleção lançamento do momento Mas vamos voltar em Dragões Soberanos, que dessa vez a gente vai ter oportunidade de abrir essa coleção sem ser nos Triple Packs Olha essa box nova, Poderes Supremos Cara, essa box tá muito bonita, velho, eu gosto muito do Dragonite, é um dos meus pokémons favoritos, cara Tipo, vem aqui o Dragonite grandão jumbo numa carta Rainbow E essa box, a gente tinha a box do Ho-Oh, que vinha o Ho-Oh GX Rainbow, lá em Lendas Luminescentes Mas agora em Dragões Soberanos, são duas Rainbows Vem a Kingdra GX e o Dragonite GX Fora que vem vários boosters aqui de Dragões Soberanos Essa box, ela é totalmente incrível desde esse início, cara Desde eu já pegando ela aqui, eu estou totalmente feliz com o Thaís Cara, então tá aqui, ela traz Mas é um baita de um presente, viu? Se você quiser presentear alguém que gosta de Pokémon de CG Essa box aqui, como ela é uma coleção especial Ela não tem muito apelo, assim, pro competitivo Apesar de ter cartas ótimas, ela não tem uma data de validade Ela vai estar sendo um produto sempre, sempre legal Durante esse ano todo, tá? Durante essa temporada toda Dragões Soberanos é algo muito legal Quer comprar esse produto? Loja oficial da Copag, primeiro link na descrição desse vídeo Vai te levar pra loja E lá eles enviam pra todo o Brasil, tá? Se na sua região, nenhum shopping, nenhuma loja, nenhuma banca tá vendendo Fica tranquilo, a Copag vai enviar aí na sua casa Essa belezura aqui Vou mostrar pra vocês o quão grande isso daqui é Tá? Tipo, eu não consigo mostrar muito, muito pra vocês Porque a câmera não pega muito essa box, ela é muito, muito gigante Mas aqui eu consigo mostrar pra vocês que vem uma carta holográfica Arco-íris promocional de Dragonite GX Com ataque Dragon Portal GX Uma carta holográfica arco-íris promocional da Kingdra GX Com ataque Turbilhão GX Uma carta holográfica arco-íris extra grande promocional da Arte Expandida de Dragonite GX Oito boosters de Dragões Soberanos Triple pack vinha? Três, né? Obviamente Aqui vem oito, cara Então vem mais do que dois triple packs Bem da hora Aqui eu acho bem difícil não tirar E vem um pôster, cara Que da hora, mano Eu que tô, tipo, mudando, velho Vou ter um... vou colocar isso aqui já, cara Se for um pôster bonito, vamos ver Vou mandar real Vamos ver como é que é esse pôster aqui Eu falo pra vocês se é bonito ou não Pra eu colocar Vamos desmembrar essa box Que ela é bonita, grandona Embalada pra presente Mas na hora que a gente quer abrir mesmo Ela fica um pouco mais difícil aqui Olha só Achei o pôster já, hein, cara Vamos ver o pôster aqui Nossa, o pôster é massa, cara Eu sei que pôster é esse Esse pôster é incrível Não Eu lembrei já da arte Nossa Muito, muito louco Olha aí, cara Vamos lá Vou pôr aqui na frente Esse aqui é da hora Sério Esse aqui compensa Vai rolar um pôster disso daqui Podem ter certeza Tá muito foda Ah, mas lá fora é um playmatch É E aqui é mais barato E é um pôster Beleza? Tipo, é o nosso custo-benefício A gente tem altos e baixos Olha, antes de começar esses unboxings Eu fiquei umas duas horas Tentando colocar esse Alola Exector Aqui de pelúcia Que ele é muito foda Sério Ele é Eu estou apaixonado No meu Alola Exector de pelúcia Mano, ele é muito foda Eu não vou conseguir não Então ele vai dar tchau pra vocês aqui Tchau, galera Ele não vai voltar pro vídeo Porque é muito difícil colocar ele aqui Deixa eu tirar aqui Desmembrar Aqui o nosso rolê Que fica bem facinho De eu mostrar tudo pra vocês Que vem aqui Pronto Vamos sempre começar pelo óbvio, né? Aquele lance que O meu produto não muda do seu Vamos fazer o review do que é básico Temos aqui duas cartas Rainbow Exclusivas desse produto Ela só vem aqui Vocês estão vendo o fundo do Dragonite Tanto que é da hora Essa bolinha Dá um efeito legal Na hora que mexe aqui Cara, é muito louco isso daqui Então vamos lá O Dragonite, na minha opinião É um pouco melhor do que o Kingdra 250 de vida Pokémon do tipo dragão Com uma energia elétrica Ele dá 70 de dano Lembrando que tem o Altara Que aumenta 20 de dano A gente tem uma gameplay De Dragonite EX Nesse canal Que é algo muito interessante Uma energia de água E uma elétrica Duas incolores Ele dá o giga impacto Pra 200 de dano Este Pokémon não pode atacar Durante a próxima vez de jogar E por 3 energias Ele coloca 3 Pokémon dragão Da sua pilha de descarte No seu banco Então se você fizer um Dragonite EX Você pode puxar os outros Basicamente é isso Temos aqui uma Kingdra GX 230 de vida do tipo água Com uma energia incolor Ela dá o jato d'água Pra 10 mais Esse ataque causa 50 de dano Pra cada energia de água Ligada a este Pokémon Duas energias 110, 360 É bem fortinho também Uma energia de água Ela dá o impulso reverso Pra 30 de dano Troca este Pokémon Por um dos seus Pokémon No banco Todos os ataques dela Com uma energia Ela é bem rápida Com uma energia Ela dá o turbilhão GX Esse ataque causa 40 pontos de dano A cada um dos Pokémon Do seu oponente Um tem fraqueza a grama O outro tem fraqueza a fada Tá aqui Número 155 A carta promo Da Kingdra É seu só e lua 155 E o Dragonite É a sua e lua 156 Caramba, mano É muito bonito Esse Dragonite Sério É muito bonito Tá aqui As duas Essas aqui Estão na sua versão Jogáveis Vem garantido Nessa box de vocês E aqui Temos a versão Jumbo Do Dragonite Mais bonita ainda Né, cara Porque aí É gigantão Pra você fazer Aquela mega decoração Que você sempre promete Que vai fazer Mas nunca faz Mas Você vai guardando As cartas Que um dia vai dar bom Porque essas cartas São bonitas Um dia eu vou pensar Numa utilidade dela Você vai ver Tá aí A carta Jumbo E aqui nós temos O código Onde você vai ganhar Essas cartas todas Box Poderes Supremos Dragões Majestosos Tá aí Show Oferecimento Oferecimento A Copag Muito obrigado Por ajudar a gente Sempre E agora nós vamos Pra Oito Boosters De Dragões Soberanos É muito booster Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vamos lá Dois do Dragonite Veio dois do Salamence Dois do Charizard E dois do Rechiran Veio bem equilibrado Aqui com as artes Vamos começar com os dois Do Rechiran Por quê? Porque eu tô com o Rechiran Aqui do meu lado Deu vontade até de mostrar Vamos lá Rechiran Dá um beijinho Nesses boosters aí Cara Beijinho da sorte Beijinho da sorte Vamos que vamos Agora meu amigo De onde vem esse Rechiran Esse Rechiran vem com o N O Rechiran é do N No Lendoroid do N Vem o Rechiran Igual no Da Cintia Vem o Garchombe Tá empoerado? Será? Tá nada Bobagem Vamos lá Rechiran primeiro Dragões Soberanos Esse booster Coleção especial Sempre da hora de abrir Né galera Vamos que vamos Torchic Charmander Dratini Sidra Grifa de Dragão E um Horsea E aqui vai um código Aí pra vocês Código pra vocês Valeu Copag Tá aí o Rechiran Isso é Eu tô imitando vocês É o que vocês Deveriam tá falando Opa Opa Suablo Charmander Fibas Vulcão Ela E Um Rechiran GX Dentro do booster Rechiran Honesto né É um loot bem honesto Show de bola Tiramos aí Uma ultra rara na box Já tá melhorando a box Já tá melhorando Vou deixar aqui já Tá aí um código Já tamo indo aí Hein Primeiro aqui Não veio tanta coisa assim Mas vamos que vamos Vamos agora pro Dragonite Vai Será que cada um vai vir assim O do Dragonite Vai vir o Dragonite Improvável né Temos aqui Trapinch Whopper Swablo Combusquen E uma altária da habilidade Não é ruim também né cara Olha só Holográfica Tá aí bonitona Aqui vem No booster hein Altária da habilidade Bom Veio bem bom Esse booster aqui Na minha opinião Tá aí o código Pra vocês Esse vídeo é gravado E renderizado Em Full HD Hein cara 1080 Qualquer coisa Coloca aí o seu Youtube Pra carregar esse vídeo Que você vai conseguir ver Todas as informações Das cartas Com toda certeza Sempre que tiver focado né Quando não tiver focado A gente não enxerga mesmo não Dratini Salandite Vibrava Shelgon Select de fogo E um Dratini Reverse Olo Código aqui pra vocês Tá dando pra ver Agora sim Vamos agora pra esse booster aqui Do Salamence Salamence também Foi uma carta aí Que eu não vi ainda né GX Litten Horsea Mashcarp Drampa Última chance De blade Compre duas cartas Pra cada Pokémon de fogo Que você tiver em jogo Compre tudo né cara Basicamente Com última chance de blade Bom bem da hora Gostei desse loot aqui Holográfico E tal Vamos pra mais um booster Aqui de dragões soberanos Na minha opinião Entra num loot positivo Dessa box Essa box pra mim Tá foda até agora Beigon Totodile Dratini Select de fogo Lapras Olha o Enzo aí Jungmo Temos aqui um código Pra vocês Será que temos um código Pra vocês Temos Sabemos código Com o Enzo aí Boa sorte E agora vamos Pro Charizard Tá aí uma carta Que eu não tirei ainda Dessa coleção Será que vai vir agora Eu queria tirar o Charizard Dessa coleção Ele é bem bonito E bem bom Opa Tem coisa aqui Vibrava Dratini Salandite Turtonator Vamos lá Focado Altaria GX Tá aí Tá na mão Meu amigo Olha aí Altaria GX Da hora Regular Pronto Focou e ficou quieto Agora Aí Altaria GX Duas ultras Em cara No meio Dos boosters Até agora Já 4 GX Na box As cartinhas Holográficas Ali Veio bem Insano Essa aqui Parabéns Vamos lá Temos aqui Um Trapinche Hidratini Horsea Milotic Um Zygarde Dubon E um Kyurem Holográfico Aqui no final Esse Kyurem Aqui Esse Kyurem É da hora Eu vou gravar Um gameplay Depois vocês vão ver Esse Kyurem Aqui com o Kegzar Não é uma coisa Que vocês tem que ignorar Não viu Esse rolê aqui É da hora Eu gosto dessa carta E ele é bonito Também né Tokia né Tokia sabe o que faz Quando o Tokia desenha Esses traços dele São muito muito bonitos Carta muito muito bonita Tá aqui o último código Pra vocês Tá aí Show Bom galera Eu fiquei Tô muito feliz Com essa box Aqui cara Achei que é um novo Produto top De Pokémon Do CGI Pra vocês adquirirem Cara É o produto Se você estiver procurando Qual Tá rolando Investimento agora Achei bem da hora Que o meu loot Veio bem bom Mas eu sei mais Vem muito dragão Hein Não Você não falou isso não No meu bot Dragões soberanos Dragões soberanos É o nome dessa coleção Tá aqui Kyurem Altaria Tá aí Tá aí o Blaine Altaria de novo Reshiran GX Dragonite GX E Kingdra GX Claro que isso daqui É garantido E esse daqui é o que pode mudar Da minha box Pra sua A minha box Veio muito boa Na minha opinião Veio Veio bem da hora Bom Espero que vocês estejam todos Passando por um ótimo dia Muitíssimo obrigado Por assistirem mais esse unboxing Não esquece de deixar o like Nesse vídeo Que vocês estejam todos Passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço Brofish dos Brothers Pra encerrar Primeiro link da descrição Te leva pra loja da Copag Valeu demais Woo Tchau 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 Tchau